Fala galerinha, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo João Paulo, sou um dos tutores da disciplina de Química e na videoaula de hoje eu vou estar explicando um pouco da parte básica da estequiometria, que seria o método de tentativa, partindo dos princípios de Proust e de Lavoisier. Vou estar explicando um pouquinho como é que você pode estar tendo noções básicas de estequiometria, tá? Vamos lá? Vê só galerinha, essa parte de estequiometria vai ser bem simples, bem básica, para vocês entenderem realmente, para dar o pontapé inicial, diga-se de passagem aí, para poder entender como é todo esse conceito. Então basicamente o que acontece? A estequiometria, ela parte de dois princípios, de duas leis que se complementam entre si, tá? Que é a lei de Lavoisier, onde ele diz que nada na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E partindo desse pressuposto vem a lei de Proust, que ele vem dizer que a mesma quantidade de massa que a gente vai ter nos reagentes tem que ser a mesma quantidade de massa que a gente vai ter nos produtos, tá? Então a mesma quantidade de massa inicial tem que ser a mesma quantidade de massa na parte final, tá? Então aí a gente já tem aí, pelos pressupostos, tanto de Proust quanto de Lavoisier, a gente vai ter os reagentes e os produtos. Onde na química os reagentes, eu coloquei em forma algébrica, tá? Representada pelas letras A e B. Então quando os reagentes começam a reagir dentro da própria reação química que a gente conhece, na própria química, ela vai acabar resultando em algum produto, tá? Esse representando pela letra C e D. Esse produto, na maioria das vezes, pode ser apenas um produto ou pode ser mais de um produto, tá? Que aí a gente entra nos conceitos de reações químicas. Então se a gente tem mais de dois produtos, a gente vai ter um tipo de reação que a gente conhece como reação de decomposição. Mas se a gente tiver apenas um produto partindo de dois reagentes, a gente vai ter uma reação de síntese, tá? Ou de produção. Então aí, nessa parte de reagentes e produtos, eu coloquei um exemplo abaixo, tá? Como é que seria a obtenção do ácido clorídrico. E se você perceber, a gente vai ter aí o hidrogênio na presença do H2, o cloro na presença do Cl2 produzindo HCl. Esses números que eu coloquei em vermelho são justamente os coeficientes estequiométricos da reação, tá? Coeficientes estequiométricos esses que vão estar dando a proporção estequiométrica que a gente vai estar tendo na própria reação. Então parte muito do pressuposto que eu falei no início do vídeo, tá? Então a mesma quantidade de massa que a gente vai ter nos reagentes, a gente vai ter que ter nos produtos. Então quando a gente vai falar conceito de molaridade, a gente vê aí a quantidade de gramas que tem proporcional a um mol de qualquer produto, tá? De qualquer solução, de qualquer composto que a gente for ver. Então um mol de hidrogênio mais um mol de cloro vai estar produzindo dois mols de ácido clorídrico, tá? Ou se a gente for ver em questões de proporção estequiométrica, a gente pode dizer que se for numa questão que vem a estar envolvendo quantidade em gramas, né? A quantidade de massa em gramas do hidrogênio em relação ao ácido clorídrico, a gente vai ter aí dizendo que um mol de hidrogênio vai estar reagindo, produzindo dois mols de ácido clorídrico, tá? Então toda essa proporção estequiométrica, ela tem que estar saindo dessa maneira, tá certo? Então pra que a gente possa ter uma proporção estequiométrica, a gente tem a questão de balanceamento, tá? Então o conceito básico de estequiometria, ela vai te ajudar muito quando você for ver mais adiante a questão de balanceamento, né? Porque aí a gente só pode ter uma proporção correta a partir do momento que a gente tiver as proporções estequiométricas nas suas devidas proporções, né? Então aí tem que ter a quantidade correta, tá? Então basicamente o passo a passo, né? De como a gente pode estar fazendo o cálculo estequiométrico, fazendo o balanceamento de uma reação através da estequiometria, beleza? Então o vídeo de hoje basicamente é esse, tá? Nos próximos vídeos eu vou estar abordando melhor e mais detalhada essa parte de estequiometria porque é uma questão que o Enem... Então galerinha, esse foi o vídeo inicial, tá? Da parte de estequiometria. Então as próximas aulas provavelmente sejam nessa linha de raciocínio falando sobre estequiometria, como é que o Enem pode estar cobrando isso porque as provas do Enem sempre eles trazem questões onde tem razões estequiométricas, cálculos estequiométricos, mas para que a gente possa entender realmente a questão da estequiometria, de uma reação química, a gente precisa ter esses postulados bem enfatizados, tá certo? Então aí é bem importante vocês estarem vendo porque quando a gente começa a falar de rendimento, falar de pureza, a gente vai precisar ter uma noção de proporção estequiométrica, a gente vai precisar ter uma noção de balanceamento, a gente vai precisar ter noções de outros conceitos que vão estar sendo trazidos nas próximas aulas, beleza? Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo para poder estar entendendo, qualquer dúvida é só estar vendo, revendo esse vídeo, beleza? Tchau, tchau, até a próxima! Tchau, tchau!